Música Uma troca de lâmpada, um pequeno reparo, a limpeza dos ambientes. São serviços que passam pela coordenação de manutenção da Câmara. Um dos funcionários mais antigos da casa, Wilson Violatti, ou apenas Violatti para os colegas de trabalho, é o responsável pelo setor. Na sala que ocupa, próxima à entrada principal da Câmara, estão seus materiais de trabalho. E só não falta espaço para as fotos de família. Nós ficamos aqui com o pessoal da limpeza, o pessoal da manutenção da casa também, que é uma firma terceirizada, que fica subordinada a nós, que é supervisão, né? São terceirizados, mas supervisão nossa aqui da casa, para qualquer tipo de manutenção da casa. O que precisar, eles estão aí para nos atender. Chega aqui às 5 horas da manhã, faço a abertura da casa todinha, abraçá-las, porque os funcionários da limpeza que trabalham comigo, chega a partir das 6 horas da manhã e começam, cada um vai para o seu setor para fazer o seu trabalho direitinho. Depois nós fazemos atrás, venhamos fazer a vistoria direitinho, olhamos o servicinho deles direitinho. E depois, qualquer parte de manutenção nos gabinetes, quando o vereador chama a gente, ou alguma coisa acontece de manutenção na casa, nós vamos dar manutenção na casa direitinho. Tchau. Tchau. Tchau.